Então, inicialmente, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui até a oportunidade por estarmos em família e agradecer muito aqui a presença. Na verdade, o meu amigo oculto, ou oculta, é uma pessoa muito especial pra mim. Ah, obrigada. Eu acho que ela vai precisar muito disso aqui, de uma panela. Na verdade, eu vou falar porque é bem visível. E que 2019 seja um ano de prosperidade pra ela e que Deus possa iluminar o caminho dela. E, na verdade, eu quero presentear nesse momento a minha esposa, Joyce. Eeeem Tem que abrir, tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir o presente E tirar foto com o presente Pelo menos tem a tampa de vidro. Pelo menos tem a tampa de vidro. Pelo menos tem a tampa de vidro.